Versão brasileira Olha, eu já tenho 500 fotos dos seus dedos, tira a mão do rosto A minha irmãzinha fazia isso no colégio, não falava sem botar a mão no rosto Agora para o outro lado, as luzes estão em você Isso, falta pouco, falta pouco Olhando para mim, olhando para mim Nada de mãos, nada de mãos, só os olhos, sem as mãos Ótimo Mostre os olhos, você está olhando para baixo Isso, anda Assim, assim, assim Não olhe através dos dedos, quero um pouco de alegria Alegria, você está linda Não, não, vire para o outro lado Isso, agora, puxe o cabelo, o cabelo Isso, isso, está bom, está bom Isso, agora, preste bem atenção, porque eu quero que você Mas, o que é isso? Desculpe, senhorita Goldman, Alex Goldman Senhorita Goldman É meio difícil dizer isso para você Mas, essa é Uma única e grande oportunidade em sua vida Eu não sei como conseguiu, mas encontrou a Irene Barton no meio da rua Eu não sei como vocês se conviveram E imagina Ramos Agora... Regardless...